Você sofre de algum tipo de doença como alergias, diabetes, dores, problemas de pele, obesidade, pressão alta, artrite, estresse? Você acredita que para tratar essas doenças é necessário ir a vários médicos, fazer exames e mais exames, tomar dezenas de pílulas e drogas, aguentando seus efeitos colaterais? E se eu lhe apresentasse um método infinitamente mais simples, mais barato, mais eficaz e, o melhor de tudo, natural? E se todas as doenças que conhecemos pudessem ser tratadas de forma simples, apenas com o uso de chás, de ervas medicinais, aplicações de argila e outros recursos exclusivamente naturais? Difícil de acreditar? Então assista mais um pouco desta apresentação e lhe garanto que você vai descobrir uma maneira simples e eficaz de garantir a sua saúde, de uma vez por todas. Mas quem sou eu, afinal, para afirmar isso? Oi, eu sou Jaime Brunig, terapeuta naturista, há mais de 30 anos. Estou divulgando sempre, por escrita ou por meios de comunicação, tudo o que eu faço em benefício da saúde humana, utilizando apenas os recursos naturais. Eu tenho certeza absoluta que só existe uma fonte real que nos pode trazer saúde. Essa fonte única se chama natureza, assim como Deus a criou. Por isso, eu editei um livro de grande sucesso, intitulado A Saúde Brota da Natureza. Eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro, proferindo palestras, e cheguei a incrível marca de 3.300 palestras, algumas delas, inclusive, feitas em outros países. Tudo começou de uma necessidade pessoal, pois minha saúde era precária. Mas hoje, aos 72 anos, tenho mais saúde do que quando era jovem. Isto porque pus em prática as terapias naturais, hoje conhecidas como alternativas. Não tomo remédio nenhum, nem vacina. Apenas alguns chás de ervas medicinais. Utilizo muito a argila e cuido bastante na alimentação. Hoje, o que mais eu quero é ajudar o maior número possível de pessoas a conhecerem as terapias naturais e fazerem uso delas para terem saúde. Já atendi dezenas de milhares de pessoas doentes. Muitas delas nem estariam vivas hoje se não tivessem posto em prática as recomendações que lhes indiquei. E você, acredita que a natureza cura? Eu gostaria de compartilhar com você, nos próximos minutos, um pouco da minha longa experiência terapêutica, colocando à sua disposição e de sua família. Essa experiência é preciosa, acredite. Faça uso dela. Qual é o grande problema da população hoje em matéria de saúde? Me acompanhe com atenção que eu terei o maior prazer de explicar a você o que está acontecendo. Como atendo diariamente pessoas de todo o Brasil e verifico suas principais queixas, consigo perceber que a humanidade está, de fato, cada vez mais doente. A má alimentação, somada ao excessivo consumo de remédios químicos, vem baixando gradativamente as defesas do organismo. E ao mesmo tempo em que tornam as bactérias mais fortes, assim nos deixando sujeitos aos mais variados tipos de doenças, aos ataques de vermes, fungos e outros parasitas. Os alimentos que antes eram saudáveis, hoje em nossa cultura de fast food, estão sendo amplamente adulterados, com aditivos químicos de toda sorte. E tudo isso contribui para que nossa alimentação fique cada vez mais precária. Nós estamos consumindo quase só alimentos industrializados, alimentos mortos. É preciso ressaltar que 70% das doenças desaparecem com uma boa alimentação. O estômago é a oficina onde se elabora a saúde e a vida. Veja, por exemplo, o leite. O leite sempre era um alimento de boa qualidade, confiável, antigamente. Quando não havia inseticidas, herbicidas, carrapaticidas, etc. Hoje, o leite é tremendamente falsificado, contaminado de carrapatos, com vários aditivos de todo tipo. Não serve mais para uso humano. Dessa forma, não. Porque deixou de ser um leite genuinamente natural. Outro exemplo são os alimentos transgênicos, que são uma aberração da natureza. Por isso, nosso cérebro não os consegue identificar e o estômago não consegue assimilar. E vai sendo depositado em várias partes do organismo, causando transtornos muito grandes ao nosso corpo, gerando agressividade, infertilidade, perturbando o raciocínio, etc. Veja que uns 20 anos atrás, ouvia-se falar muito das doenças ditas tradicionais. Artrite, dores, reumatismo, disfunções intestinais, problemas respiratórios, câncer, etc. Hoje, além de todas essas, as doenças do momento são principalmente mentais. Ansiedade, estresse, pânico, cansaço, insônia, depressão e por aí vai. Algo está terrivelmente errado. O que se verifica é uma grande desarmonia no ser humano. Desarmonia com Deus, desarmonia com seus semelhantes e desarmonia consigo mesmo. Muitas pessoas expulsaram Deus completamente de suas vidas. Por isso, são como um barco em alto mar, completamente à deriva, sem motor, sem rumo algum, perdido completamente. Muitas pessoas não gostam sequer de si próprias, não se aceitam como são. Por isso, estão sempre fazendo cirurgias plásticas e cobrindo a pele com tatuagens. Nada disso fariam se realmente gostassem de si como são. Todas as pessoas nasceram bonitas por natureza, mas muitos não se aceitam e isso é um grande mal. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não consegue perceber o quanto está sendo manipulada pela mídia, pelos interesses das grandes corporações que impõem um padrão de beleza do momento. A mesma mídia que nos empurra todo tipo de produtos e alimentos industrializados, embutidos de conservantes e diversas substâncias químicas, sem se preocupar com a saúde do povo. Na outra ponta, nossa medicina continua tratando apenas os sintomas das doenças, fornecendo drogas de uso controlado para evitar que os sintomas apareçam, mas sem nunca tratar a verdadeira causa. Desta forma, jamais curam doença alguma, apenas a escondem. Tudo isso vai muito bem, obrigado aos bolsos das indústrias farmacêuticas e outras corporações envolvidas. Vender periodicamente um remédio de uso contínuo é muito mais vantajoso do que fornecer uma cura real para uma doença, não é mesmo? Investe-se demais em doença e quase nada em saúde. Perceba que não é sua culpa a forma como as doenças são tratadas em nossa sociedade, mas diante destas informações, torna-se sua responsabilidade ir em busca da verdade e das soluções corretas. A boa notícia é que é muito mais simples do que você imagina manter uma boa saúde e tratar doenças. Preste atenção, porque agora mesmo vou lhe passar três dicas simples, mas valiosas, para tratar alguns problemas específicos de sua saúde e também aumentar sua energia e vitalidade. A primeira dica é ótima para você que sofre de algum problema de pele, por exemplo, herpes, eczema, psoríase, erizipela, etc. As doenças da pele são uma manifestação externa de algo que está errado por dentro, que está no sangue. De nada adianta tratar só externamente com pomadas. Por exemplo, herpes, grande causador de câncer. O herpes só desaparece completamente se você fizer três coisas. Tratar por dentro, tratar por fora e tratar o parceiro ou parceira, se houver. Do contrário, nunca, porque é uma doença altamente contagiosa. Você sabia que pode obter uma melhora significativa dos sintomas de doenças da pele com uma medida bastante simples? Basta lavar três vezes ao dia ou mais os locais afetados com o chá da casca de barbatimão e das folhas de crajiru. Estas ervas medicinais, barbatimão e crajiru, você consegue em qualquer loja de produtos naturais aí mesmo, na sua cidade. Faça o teste e em poucos dias você já começará a ver os resultados. A segunda dica é para você que sofre de diabetes ou que tem algum parente ou amigo, infelizmente, que sofra desse mal. A maioria das pessoas nem sequer imagina o que seja diabetes. Tanta gente sofre disso. Diabetes é uma doença fabricada. Ela é fabricada pelos nossos erros alimentares, pelo nosso alto consumo de açúcar e doçuras, atraindo vermes que vão se fixar no pâncreas. E estes vermes precisam dessa doçura para sobreviver. Sempre, em todos os casos de diabetes que conheço, e são milhares, sempre se verifica a presença de uma solitária e mais três ou quatro tipos de vermes diferentes. E diabetes só vai desaparecer se eliminar completamente estes vermes do pâncreas, aplicando sobre ele a argila misturada com o chá de cipomilomes. Essa dupla é poderosa no combate dessa e de muitas outras doenças. O cipomilomes também é facilmente encontrado em lojas de produtos naturais. Quanto à argila, vou falar mais dela a seguir. É importante identificar o diabetes o quanto antes, porque os vermes causam um estrago, às vezes irreversível, no pâncreas. Agora quero passar uma terceira dica a você. Essa é muito especial, pois é utilizada no tratamento de várias doenças. Estou falando da argila. A argila é o barro, a terra. Pode ser de qualquer cor. A única coisa importante é que ela precisa ser completamente pura para uso humano. O que a argila faz no corpo da gente? Ela absorve, refresca, purifica, cicatriza e acalma. É a melhor pomada que se conhece. Contra queimadura não tem igual. É o melhor contraveneno que existe. Contra qualquer inseto venenoso e contra o veneno da cobra também. É assim que o índio se defende no mato, colocando barro em cima da picada da cobra. E pronto. Todo o veneno vem para fora. A argila também tira a febre, refresca o organismo, puxa as toxinas, os venenos para fora. Tudo o que há de errado com o organismo. A argila cicatriza porque contém sílica e alumínio. E acalma o sistema nervoso. Andar descalço, ter contato direto com a terra, com a grama, é imensamente importante para a saúde humana. A argila pode ser indicada para inflamações no útero, úlceras, febre interna e externa, infecções, prisão de ventre, doenças do sistema nervoso, picadas venenosas, cólicas nos rins, fígado, vesícula, queimaduras, cortes, feridas, fraturas, contusões, espinhas, verrugas, hemorroidas, hérnia de disco, varizes, sinusite e por aí vai. Veja quão versátil pode ser um simples elemento natural. Mas como aplicar, como usar a argila? Se mistura a argila com água ou, em alguns casos, com o chá do Cipomilomes, até que ela fique de forma pastosa, para poder espalhar bem sobre a pele. A argila deve ser aplicada em contato direto com a pele, numa espessura de meio a um centímetro. Sempre que possível, misturada ao chá de Cipomilomes. Pode ser aplicada fria ou morna. Por exemplo, sobre o coração, só morna. Sobre os rins e pulmão, também sempre morna. De resto, pode ser fria. E para facilitar, você pode usar panos em volta do corpo, para fixar bem a argila no local aplicado. Pode deixar por três horas ou até a noite inteira. Depois, basta lavar o local e pronto. A argila não tem contraindicação, se ela for pura e usada corretamente. Essas e muitas outras dicas, você encontra em meu livro, A Saúde Brota da Natureza. No livro, dedico um capítulo extenso sobre a argila. Inclusive, como você consegue obter a argila, quais os cuidados se deve ter, como secar, onde guardar e como utilizar. Este livro, A Saúde Brota da Natureza, foi o primeiro livro que escrevi em 1984. E fez sucesso em todo o Brasil. Desde então, tenho reformulado constantemente, acrescentado todo o meu conhecimento acumulado sobre o assunto. Inclusive, sobre a técnica da bioenergética. Este incrível método que utilizo para identificar qualquer disfunção orgânica, se baseia no inconsciente humano, para detectar o que está de errado no corpo e achar também as soluções adequadas. Venho trabalhando com esta técnica nos últimos anos, com resultados impressionantes e assertivos. Dediquei também um capítulo completo no livro, descrevendo em detalhes esta incrível técnica. Agora resolvi fazer este livro no formato digital, para atingir uma parcela ainda maior da população. Pois acredito ser meu dever, divulgar esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. Se você quiser conhecer todos os tratamentos naturais para curar as mais diversas doenças da atualidade, ofereço a você o meu livro, A Saúde Brota da Natureza. O mais completo e abrangente livro sobre terapias naturais. Nele, são abordados assuntos como bioenergética e saúde, controle mental e emocional, banhos derivativos, alimentação correta, leite, mel, pão, refrigerantes, receitas importantes, uso da argila. Você também irá conhecer os principais usos das plantas medicinais, o poder curativo de cada uma e fotos das mesmas para facilitar a identificação. No livro também estão catalogadas as principais doenças do mundo moderno. São cerca de 200 doenças diferentes abordadas neste livro, sempre separado em causas, sintomas e tratamento. Tudo atualizado, inclusive temas como dengue, microcefalia, vacinas obrigatórias. Lembre-se que estamos falando do combate às causas, ou seja, a cura real da doença. Não apenas algum medicamento para eliminar o sintoma. Ofereço a você agora, neste livro, totalmente revisado e aprimorado, todo este conhecimento obtido e refinado ao longo de anos, escrito de forma simples, objetiva, sempre orientado ao resultado. Ou seja, ao combate das causas das doenças, até a sua eliminação total. Trata-se de um conteúdo mesmo completo e exclusivo, que pode ser lido de forma sequencial, como em um livro tradicional, ou simplesmente lido em partes, armazenado em seu computador, como um catálogo completo, disponível sempre que precisar fazer uso correto do tratamento para alguma doença específica. É a ferramenta ideal para você saber cuidar da sua saúde. Quanto vale esse conhecimento? Eu pergunto, quantas consultas médicas, exames de laboratório, medicamentos, farmacêuticos, você deixará de fazer e comprar? Consegue pensar no quanto irá economizar agora e no futuro com a prática das terapias naturais? Eu poderia cobrar tranquilamente o valor de uma consulta médica, por exemplo, de R$197,00, e ainda assim, no fim das contas, sairia barato para você. Mas acredito sinceramente que é meu dever divulgar todo esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Porque acredito que as doenças estão se espalhando por toda a população, e todos precisamos aprender a curá-las da forma correta. Por isso quero oferecer um preço especial, para que esta mensagem seja divulgada ao máximo. O e-book A Saúde Brota da Natureza, completo, disponível para leitura imediata após a compra, custa apenas R$97,00. Entretanto, não sei por quanto tempo vamos manter esse preço especial. Então aproveite e compre agora. Assim você já começa a aprender como melhorar a sua saúde hoje mesmo. E o melhor de tudo isso, eu garanto o produto e assumo todo o risco sobre ele. Como assim? Isso mesmo que você ouviu. Eu assumo todo o risco através da garantia de 30 dias. Ou seja, se por algum motivo você que fez corretamente essas três coisas, tomou chás, aplicou argila e cuidou na alimentação, não melhorou em nada a sua saúde, então basta me mandar apenas um e-mail que eu devolvo o dinheiro que você gastou. Simples assim. Portanto, todo o risco pelo seu sucesso está nas minhas costas. Se você fizer, evidentemente, a sua parte corretamente. Faço isso porque confio seriamente nas terapias naturais que estão contidas neste e-book. Sei que trazem resultados. Comprovo isso diariamente com o retorno e agradecimento de centenas de pessoas e agora você tem uma decisão para fazer. Você pode ignorar tudo o que foi dito até aqui e seguir a sua vida cuidando da sua saúde como achar melhor. Ou você pode fazer este pequeno investimento e aprender da forma mais simples e rápida, fazendo parte de um crescente grupo de pessoas que buscam melhorar de vida, curando quase qualquer doença através da eliminação das causas e conquistando realmente mais saúde por meio exclusivo de tratamentos naturais. E seja como for, desejo a você a melhor saúde do mundo. Tire todas as suas dúvidas sobre o livro nesta página. Basta rolar a página para baixo onde estão todas as informações sobre o livro. Um abraço, Jaime Brunig.